Márcio Lino Senna agarrou, é hora de levar pra fora Atrevido, atrevido, atrevido do Osmar do Sul, José Atrevido Atenção, assistência médica Atenção, alô, salva-vidas E a gente pode aplaudir o salva-vidas Uma salva de palmas, isso, nada do céu Chega a galera Olha o replay, ó Olha porque que a gente reza no roteio A altura que esse torço subiu O erro dele foi tentar não desistir A bravura dele Agora, olha o salva-vidas Olha o tanto que esses meninos são abençoados por Deus Ele chega e fica em cima Com o torno ia, tomando a pancada Uma salva de palmas muito grande A esses meninos Esse é o Top Team Cristal